E tem outra coisa interessante, presidente, a assinatura do contrato, do novo contrato da rodovia Presidente Dutra. Então fizemos um novo leilão, 15 bilhões de reais de investimento, uma diminuição de tarifa da ordem de 35%, pedágio zero para a moto e investimentos que vão garantir segurança, vai ser menos roubo de carga, vai ser mais velocidade na operação, mais segurança para os usuários, iluminação de LED em todo o seu percurso. A Rio Santos foi incorporada nessa concessão, então a gente vai ter do Rio de Janeiro até o Batuba investimentos e a duplicação do Rio de Janeiro até a Ângua dos Reis, além da nova descida da Serra das Araras. São quatro faixas subindo, quatro faixas descendo, com toda a segurança.